Bom, galerinha, muito obrigado a todo mundo que vem apoiando a série de Boruto aí, velho Então, mano, vamos continuar estourando o botão de like aí Porque é muito importante pra série continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, que é nóis Vamos se inscrever no canal também, que é no botão de inscrever-se aí embaixo, beleza? E é isso aí, galerinha, demorou? Bom, já saiu um vídeo no canal hoje, então confere depois que você acabar esse vídeo aqui E daqui a pouquinho vamos ter mais um vídeo de Pokémon YouTube Então, mano, venha aqui no canal, confere, demorou, galerinha? Então é isso aí, fiquem aí com o vídeo, um beijo, um abraço e fui! Ai, meus pais estão dormindo, eu tenho que treinar com o Sasuke Eu marquei com ele no mesmo lugar de ontem Ai, meu Deus, eu vou ficar tão forte quanto ele Ai, eu mal posso esperar, ai meu Deus do céu Tá, deixa eu ir, deixa eu ir, espera que meus pais não ouçam, eu vou bater na porta Ai, acho que eles não ouviram Boruto? Sarada? O que você tá fazendo aqui, essa hora da noite? O que você tá fazendo aqui, uma hora dessa, da noite? Eu pisei primeiro Ah, mas eu pisei o segundo Mas eu que pisei primeiro, ué, você tem que falar primeiro Ah, tá bom, eu tô indo treinar, e você? Não, pera, mas eu não terminei, você tá indo treinar com quem? Ah, tem que contar tudo Sim Ai, tá bom E por que você tá indo treinar essa hora da noite também? É porque ninguém pode saber Ué, mas com quem você tá treinando, Boruto? É, com o seu pai O quê? É, o seu pai tá me treinando agora, olha aqui Sabe, calma Como eu sigo o meu pai? É, eu encontrei com o seu pai, ele falou que era o Sasuke Ele me mostrou todos os juts do clã Uchiha Vários juts legais E eu pedi pra ele me treinar, ele vai me treinar Mas você? É? Eu sou o maior forte, ô Não, 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 não Tá vendo essa espada aqui? Seu pai já era criança, sabe? Nas fotos que eu dei na sua casa Sei Ele me deu Ai, meu Deus, eu te odeio, Boruto, tchau Não, 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 calma, Sarada Calma, Sarada Não é minha culpa Não, Sarada, volta aqui Sarada Sarada Ah, ela ficou brava Nossa Só porque eu vou treinar com o pai dela? Meu Deus do céu Não entendi isso Ah, tá, mas Eu não posso cancelar meu treinamento com o Sasuke Ele deve estar lá me esperando Será que ele já tá lá? Ai, meu Deus do céu Eu espero que ele... Ai, eu vou ter que contar pra ele Que a Sarada sabe Ela ficou brava, né? Ai, meu Deus do céu Tá, cadê ele? Tio Sasuke! Oi, cheguei, 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 cheguei Olá É, Sasuke Boruto Eu acabei... Tudo bem? Não Por quê? Eu acabei de encontrar com a sua filha Você encontrou? O que você falou pra ela? Ela perguntou Eu tava indo Daí eu falei que eu tava vindo treinar com você Ai, ela ficou muito brava Ai, 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 ai Tá, mas vamos começar o treinamento de hoje ou não vamos? Vamos! Tá, o que você vai me ensinar hoje? Hoje vamos aprender a andar sobre a água Ah, isso é impossível É possível sim Vou demonstrar um pouco Primeiro vou mostrar um exemplo Vou canalizar o meu chakra nas pontas dos meus pés Só um pouquinho, vou canalizar Ah, isso é impossível, você não vai conseguir não Preparado? Vai, quero ver Meu Deus, é possível fazer isso? É possível Vamos lá, sua vez Ai Tá, nem você consegue direito Tá, vai Eu tenho que Como fazer o que nos meus pés? Canalizar? Isso, canalize o chakra Só neles você tem que canalizar Ai, tá bom Eu acho que ele tá canalizado já Vamos ver, tente Vai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu me molhei inteiro Ai, ai, ai Seu pai vai ficar bem bravo O que que ele vai O que que tu vai falar pra ele caso Ele perguntar? Eu não posso treinar Eu não posso falar que eu tô treinando com você, né? Não Ai, tá Eu falo que eu caí no rio no meio da vila Vai Vai, de novo Eu vou tentar de novo Eu não vou desistir não Calma Calma, calma, calma Calma Ai, acho que agora vai Acho que agora vai Eu tenho que concentrar na parte dos meus pés Ah Sim Ah, consegui Nossa Consegui Nossa senhora Consegui, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Meu Deus Meu Deus Você aprendeu mais rápido que seu pai Sério? Uhum Nossa, agora eu posso ficar aqui pra sempre Eu posso ficar correndo na água pra sempre Nossa, eu vou morar num rio agora, tio Shask Meu Deus Você é muito poderoso Meu Deus Olha lá, Shask Eu consigo ficar parado eu aqui de boa Olha lá Ah Vamos lá, vamos lá Eu vou ficar aqui pra sempre nesse rio Ah, nem você consegue ficar tanto tempo que eu É muito legal, né? Ah Ah, isso acontece, né? O que aconteceu? É, você tem chakra infinito, você pode se esgotar às vezes, então tome cuidado para seu chakra não esgotar Tá, então eu não consigo ficar pra sempre na água, eu achei que era Hum É, mas você, se você treinar muito, você vai conseguir com bastante tempo O seu pai consegue muito tempo, porque o chakra dele é muito, mas muito imenso, então ele pode ficar muito tempo em cima da água Ah, será que eu tenho a mesma quantidade de chakra do meu pai? Ah, você pode ter, eu acho, por enquanto você não consegue controlar direito Ah, tá, e agora, o que eu vou aprender, que eu já aprendi esse? Lembra-se ontem que a gente conseguia, eu consegui fazer fogo? Ah, lembro, lembro, mas... Catum Catum Mas eu acho que o meu chakra não é de fogo Mas vamos tentar, vamos tentar Tá, me mostra uma vez como que faz Vamos lá Catum Ah, cadê? Meu Deus Aê Deixa eu lá apagar o fogo, senão o teu pai vai me matar daqui a pouco Ah, meu, nossa, mas tá, eu já fiquei sabendo que você era mó mal, agora você tá do modo bem Ah, peguei vocês Ah, meu Deus, filha Ai, oi, charada Que bonito, hein O quê? Meu pai com você e não comigo Mas, 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 mas ele só tá me treinando, charada, calma Ele só tá te treinando, né? Meu pai nunca me ensinou nada Mas, é que, é que, você não tem potencial, muito potencial, entendeu, filha? Eu Não, mas a charada é forte, gente, o Shask Pra ela chegar no seu potencial máximo, ela tem que desenvolver os olhos delas ainda, até o máximo, entendeu? Os olhos do Sharingan Ah, você viu, charada, por causa disso Você dá mais atenção pra ele do que pra mim Não, não é isso Não é isso Eu, eu já entendi tudo, tchau Não, não, charada, não, 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 não Não, não, volta aqui Ó, vai, Shask, pega ela Meu Deus Pega a sua filha, meu Deus do céu Volta, volta, volta Volta, volta Ela ficou brava Ai, meu Deus, o Shask tá louco também, meu Deus do céu Tá, Shask Calma, charada Calma, você tem que entender também Não Você tem que entender, calma, 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 calma Você tem que entender, deixa ele treinar nós dois É Não, pode treinar ele Não, pai, parece uma ulti, Ratio Shask Nossa Para, vamos, vai Você tem que Vai, vai, vai Vamos Eu não quero Vai, por favor, vamos Ele vai te ensinar também E você passa mais tempo com seu pai Tá bom Vamos testar você, vamos lá Vai, vamos Vem Mas, charada, meu pai não pode saber que o Shask tá treinando, tá bom Oxe Por quê? Porque não, meu pai vai ficar bravo Aonde você foi pra lá, Shask? Foi ali na casa pegar um pão e já comi Ah, tá Mas olha que legal, charada, que ele me deu Olha, charada, eu vou deixar um pouquinho Olha, charada, ó Pega aí, ó Acerta aquela árvore, vamos ver se você é boa de Kunai É, acerta ela, vamos ver Aquela ali, ó Essa? É É, olha lá, acerta Já aceitei, já Não, não acertou Acertou? Tem que acertar esse aqui, ó Essa parte da árvore aqui É Acertou? Acertei Não, acertou Não, não As folhas Aqui, ó Tem folha ali, ó Se enxergo Essa parte da árvore, cara Ó, agora acertou Agora acertou Nossa, ela parece como me falaram do seu irmão, Tchuchas Nossa, ela é boa Ela é boa É Nunca soube É, ela é a próxima utiha, né Ela é a próxima geração dos utiha, né Sim Nossa, você tem Nossa Muito bom Tá, eu vou ter que voltar pra casa Porque meu pai, se ele ver que eu tô de manhã aqui já E não dormir em casa Ele vai me matar, tá bom Mas amanhã a gente continua Vixe, é verdade Eu nem vi o dia Vixe, amanhã a gente continua, tá, Tio Sasuke Tá bom, tá bom Tchau, Sharada Não fica brava, não Tchau, Roludo Não esquece que tu caiu no rio, hein Quando tá molhado aí, ó Caiu no rio Tá bom, vou falar pra ele Nossa, Sharada ficou brava comigo Meu Deus do céu Pai Pai, por que que você tá treinando tanto ele? Eu vi algo nele Muito estranho E muito poderoso Que ele pode Superar até os poderes do próprio pai O Naruto Você acha mesmo que ele consegue? Eu acho Eu sinto isso Ele vai ser o grande Futuro ninja Mais poderoso De todos De todos